Vem, na tristeza do meu coração, ai, vem pra ficar E a cor dos planetas vem, é desejo de paz e a paixão Já mais vou me esquecer de você, eu sei Dizem que a gente quer e te amo, e a sua ouvia é pra valer Ela fala que eu me dei outra, tem amor pra me oferecer, eu sei, eu sei Dizem que a gente quer e te amo, e a sua ouvia é pra valer Ela fala que eu me dei outra, tem amor pra me oferecer Dizem que a gente quer e te amo, e a sua ouvia é pra valer Dizem que a gente quer e te amo either Dizem que a gente quer e te amo te amo Vem, na tristeza idee A gente quer e te amo, e a sua ouvia é pra valer Vem de mania Vem de mania Vem de mania Vem de mania bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Não ligar o meu coração O filho só está querendo Viva você Quero te beijar Você não quer Eu não quero Então me ajude a segurar Nessa vaga Ela está de você Então me ajude a segurar